Cabeça pra cá? Cabeça pra cá. Tá? Tá bem. No caso, tá. Beleza. Tranquilo? Ótimo. Pode chegar um pouquinho, seu? Aí, pra cá. Pá. Pá. H-R-N. Vou mostrar outras imagens pra você, pra ver se você tá enxergando bem mesmo. Isso é um conjunto de rock and roll. Isso é só eu com meus irmãos. Por favor, coloque o outro fone que está aí. Esse aqui mesmo? Isso. Desculpa. Essa é minha filha. De quando eu fiquei doente, ele foi comigo em todas as quimioterapias. Uau. É só prestar atenção no áudio. Léo, eu sou completamente apaixonado por você e você é a razão da minha vida. Eu não convivia com ninguém com deficiência. E o Dudu teve que nascer pra me mostrar que o mundo é muito mais do que eu pensava. Eu acho que a grande destacada da minha vida foi focar a felicidade. Sou muito grato por acordar todos os dias e ver que você está ao meu lado. Não tem como não dizer que você é a mulher responsável pelo dia mais feliz da minha vida. O dia em que vive pela primeira vez a nossa florzinha. Quando eu comecei o meu relacionamento atual, eu já estava com 40 anos. Será que eu fiquei louca quando eu resolvo que eu estou com 45 anos e eu quero engravidar? Não, nós vamos tentar sim. Acho que dá muita força pra continuar a jornada e ver que o que está fazendo certo. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Ainda bem que o coração está bom, né? E esse teste eu não tinha feito, não.